julius robert oppenheimer nasceu nos estados unidos em 1904 filho de julius oppenheimer e ella friedman oppenheimer sempre foi um estudante versátil interessado na literatura inglesa e francesa e particularmente em mineralogia ele completou a terceira e a quarta séries em um ano e pulou a metade da oitava série ele entrou na harvard college aos 18 anos e lá se formou em física após sua formatura ele foi aceito no famoso laboratório cavendish de ernest rutherford em cambridge a falta de traquejo de oppenheimer no laboratório deixou claro que seu forte era física teórica não a experimental então ele saiu em 1926 para estudar na universidade de gothengen com max borne em 1927 com apenas 23 anos oppenheimer obteve seu doutorado entre seus trabalhos mais influentes dessa época muitas contribuições importantes foram dadas a recém desenvolvida teoria quântica em especial um artigo famoso sobre a chamada aproximação de borne oppenheimer que separa o movimento nuclear do movimento eletrônico no tratamento matemático das moléculas em novembro de 1940 oppenheimer casou-se com katherine e com ela teve dois filhos quando a segunda guerra mundial começou oppenheimer ansiosamente se envolveu nos esforços para desenvolver uma bomba atômica ele foi convidado a assumir o trabalho de cálculos de nêutrons e em julho de 1942 oppenheimer foi nomeado diretor científico do projeto manhattan nesse projeto ele chegou a gerenciar mais de 3 mil pessoas além de enfrentar os problemas teóricos e mecânicos que surgiram após extenso e árduo trabalho a primeira bomba nuclear foi detonada em 1945 encerrando a guerra quase instantaneamente cada vez mais preocupado com perigo potencial para a humanidade decorrente das armas nucleares e outras descobertas científicas oppenheimer juntou-se a albert eisten bertrand russell e outros cientistas eminentes da época ao se opor ao desenvolvimento das bombas de destruição em massa o patriotismo de oppenheimer foi questionado e ele foi até acusado de simpatias comunistas devido às suas afiliações políticas anteriores pelo resto de sua vida ele evitou a política e desempenhou suas funções com o diretor do instituto de estudos avançados de princeton até se aposentar em 1966 oppenheimer morreu de câncer de garganta em princeton em 1967 aos 62 anos oppenheimer foi um pesquisador brilhante fundador da física teórica moderna na américa contudo sua maior proeza foi a direção científica do projeto manhattan o maior projeto técnico científico da história sob sua batuta ele coordenou os maiores físicos do mundo gerenciando seus egos e se tornando peça praticamente indispensável em todo esse processo após o sucesso do projeto ele passou a ser referido como pai da bomba autônoma gostou dessa biografia então ajude a divulgar esse projeto clique nesse botão no meio da tela e tem a verve científica um abraço e até a próxima